1, 2, 1, 2, 3 E eu sou, vou a lua Ele é o nome da rua Ele foi, me deu as suas famílias Há de me pagar E essa perda é uma tranca tua Alô, bateria! Alô, Fafão! Alô, Major! Tira a onda, tira a onda, tira a onda, bateria! É isso! É isso! É isso! Vamos assim! Que beleza, que beleza! Que beleza! Que beleza, que beleza! Boa noite, moça! Boa noite, moço! Aqui na terra é nosso tempo de fé É a loja em pé A isca da camassa de bar Mas gira, conto, gira, luva e ar No porte nem ter Na boca o mandarim e o mensageiro As mãos que rixam que é barulho Eu venho E me abenço e palmares Zumbi aqui baixo Exu! Exu! E... Aqui na lagoa, será a bala a piar Seu Zé, malandro, bem cruzilhada A dívida sai a rodada, eu te macho o mar Sob a palpite, eu trancavo a meio som A meia lua, não vou a bala a piar E eu sou do Cate, a vida quebrada Sou do fogo e cargalhado, é o que eu vou jogar Oh, 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 oi, Cate, sou da lagoa Na segunda feira, oh, o ar Vão para o fogo que descer Pra assaltar os martiões da favela Eu sou do Cate, a vida do Iê, vocês, vocês A voz do Cate, a vida do Iê, Cate, a vida do Iê É coisa que há na escola e no tempo A voz do povo, você já vai junto É das instaminas desse chão A vida do Iê, Cate, a vida do Iê, Cate, a vida do Iê Sete chaves vem abrir o meu caminhão A meia lua, não sou do Cate, a vida do Iê Sete chaves vem abrir o meu caminhão Eu sou do Cate, a vida do Iê O amor que o andar e o mensageiro Nas mãos que riscam a pena no teiro Eu nasci com o mar e me pedia Exu, exu E falo a gente ali, mas os outros Os outros, os outros Pensei de novo a ter Morrer, separa o padeiro O meu axé Exu, capela, sai, 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 sai Não dá vida, não dá pra rua Seus irmãos andam derrindo O cidadão, a cidadão sai a rodada É bom, e aí? Volta pra vida de mim Seu cartão, eu tenho o som Aleia, volta na boa O avião, meu chão, o gás e a vida tem nada Seu família, vale a pena É bom, e aí? Volta pra vida de mim Seu cartão, eu tenho o som, aleia, volta na boa O avião, meu chão, o gás e a vida tem nada Pra assaltar os campeões da favela Eu vou campeão, eu vou campeão Eu vou campeão, eu vou campeão A roiê, la roiê, la roiê É a poesia da escola e do getão Agora o povo, campeão Não gostou, não gostou Deixa a vida ainda, deixa a vida E seu laroiê, la roiê Mas antes, já me cheguei a brilho Meu cara brilhar Vem a noite, eu tenho o som do aborrecer Iba, que show E eu, tra-la roiê Preparado da laí, cruz a esperança E vem o corpo Você me워�, que show Eu, tra-la roi, tra-la roi A roiê, tra-la roi Preparado da laí, cruz a esperança Meu Deus do céu! Boa noite, moça! Boa noite, moça! Boa noite, moço! É o nosso tempo de céu Como a paz é ver O país da terra passa De lá, ali, ali A China não foi cheia do baiá O mar te vencer A boca, o alívio Meu trajeiro Mas não se risca o tempo Ao ferreiro É o nosso tempo É o nosso tempo É o nosso tempo Como a deveria dos outros Os outros, os outros Os outros, os outros, os outros Poder, prepara o patrinho O meu axé